Olá amigos, hoje estamos no dia 3 de outubro de 2020, sábado à tarde, retomando os plantios. Nós tivemos a graça de uma boa chuva, estamos com condições bem adequadas de umidade, que eu acho que é um fator muito importante, se aperta ela está fazendo o gruminho. Aqui essa é uma área que nós estamos preparando ela com muito carinho, aqui o ano passado nós tínhamos milho verão, você nota debaixo dessa palhada aqui, os restos culturais do milho verão da safra passada, já está bem mineralizado o milho verão, um solo bem descompactado, com bastante umidade. Aqui nós temos um sistema plantio direto com aproximadamente 2 kg por metro quadrado de massa seca, é muita massa seca, tem algum lugar que a plantadeira quase quer fazer uma bucha, mas está cortando bem. Aqui um detalhe bem interessante que eu queria compartilhar, nós rolamos para cima e para baixo e estamos plantando na horizontal, não ficou tão legal, o melhor era nós ter o lado no mesmo sentido, evitaria alguma bucha. Mas está indo bem o plantio, a outra foi, vai bem, a plantadeira não precisa estar cheia para cortar, o solo está bem descompactado, 4 km por hora, essas rodinhas aqui estão com bastante pressão, e seguem o sistema plantio direto. Assim, é muito importante nós depositar todas as sementes na terra, remover o mínimo do suco possível, como vocês podem ver aqui o sol quente, a palha ou tem que estar bem seca, ou bem úmida. Aqui ela está bem seca, então a plantadeira consegue fazer o sistema de plantio direto, essa semente que nós estamos depositando aqui na terra, está indo na esperança de uma boa safra, nós estamos depositando nela muita fé, muita esperança, todos os tratos culturais que nós produtores podemos fazer, nós estamos fazendo bem feito, e agora é o principal momento que nós, seres humanos, podemos interferir na produção, que é o momento do plantio, nós plantar devagar, colocar a semente no solo, distribuir bem, é importante uma boa palhada assim, para nós conseguir com que os inoculantes de soja, de milho, os bacilos, encontrem é uma posição boa no solo, ficam na sombra aqui, não tem tanto problema de esquentar o solo, porque essa palha, ela é térmica, ela ajuda muito, então, se nós fizer o básico, e nós contar com o mais importante, que é o que vem de cima, nós vamos longe, mas agora é um momento imprescindível, de nós, produtor, fazer bem feito, porque é um bom plantio que nós vamos ter uma boa colheta, o principal momento é agora, agora nós podemos fazer a diferença, então, vamos caprichar, fé em Deus, vamos aproveitar que esse ano tem preços bons, vamos fazer bem feito, que se Deus quiser, nós vamos ter uma boa safra, obrigado amigos, e até mais!